Olá, meninas lindas, lindas! E aí, gatonas, portamos de volta e tal com saudade, é? Oi, meninos, tudo joinha com você? Sim? Que bacana, fico feliz, tá bom? Pra quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Dani, tá bom? Você já conhece nós? Já? Já? Ai, que bacana, fico feliz, tá bom? Muito feliz mesmo, é? Já se inscreveu? Rapaz do céu, que bacana que você já se inscreveu. Pelo amor de Deus, o quê? Ainda não se inscreveu? Rapaz, vai ficar sonhando aí, menina, se inscreve no nosso canal, sou, é, clica aí no negócio que tá escrito inscrever-se, deixa o seu joinha assim pra nós, tá? Ativa o sininho também, tá? Você já ativou o sininho? Porque se não, quando, se você não ativar o sininho, aí você não recebe nosso vídeo, você não sabe, tá bom? O que eu vou falar? Você vai ficar sabendo da vida dos outros, né? Gente, eu tô até aqui fazendo o meu tapete aqui, né? Bom, hoje não é tapete, né? Mas não é fazer árvore, tá bom? E eu vou começar a tentar explicar tudinho pra vocês aqui, de um jeito bem facinho, como a gente sempre faz, bem explicadinho, tá bom? E a gente vai fazer, é, é um mofadão, vocês lembram do vídeo passado que a gente fez mofadão de pôr no chão? Esse mofadão aqui, é aqueles mofadão, eu não sei quem tem costume, que dorme com uma mofada no meio das pernas, assim, ó, quando você deita assim, põe uma mofada no meio das pernas, é bom até pra coluna. Eu mesmo gosto de dormir com dois travesseiros e mais uma mofada, um travesseiro que coloca nas pernas, pra gente deixar a coluna aconchegada, né? A gente também é aconchegada. E esses mofadão, assim, normalmente tem em sala, em sofá, ou que seja na cama, de enfeite no pé da cama, assim, também, ou que seja na camiseira da cama, enfim, é esse mofadão aí que nós vamos fazer, tá, minha filha? Só que nós vamos fazer ele diferente. Aqui eu tô usando a Tala Garcia Stilotex, tá bom? Sempre, sempre eu faço com a Stilotex aqui, vocês sempre vão ver eu falando bastante a Stilotex, porque eu trabalho com ela e eu gosto muito também de trabalhar com essa Tala Garcia, tá certo? Olha o tio passando aí. E nesse almofadão, você pode fazer com barbante, você pode fazer com lã, tá certo? Mas eu vou fazer com, continuar ainda com os fios, a tira de macarrão, tá bom? Essas tiras de macarrão aqui, tá bom? Olha só, essas aqui, gente, olha só como que vem, tá? Não se assusta não, tá? Quando você comprar o seu, você não se assusta não, mas é desse jeitinho aqui, né? Não, não tá brincando. Ai, olha que gostoso. Gente, por que eu tô fazendo com essa Tira de Macarrão? Exatamente por isso, porque se você põe no sofá, ou que nem vai põe nas pernas, pra deitar, assim, na cama, sabe? Aquele sofazão que põe em sala grande. Ela não solta pelinho, ela é anti-alérgica, você não vai ficar espirando, tá, dos pelinhos, que seja com lã, com barbante, que seja, se querendo, querendo, solta alguma coisinha. E além disso, ela é fresquinha, tá bom? E até pra lavar, se lavou, já secou, sabe? Tira de, como fosse de biquíni, é? Então, mais ou menos isso daí, aquele tecido lá, então é bem facinho pra lavar e secar também, tá bom? Só que esse nosso aqui, eu vou fazer diferente, vocês estão vendo que eu tô fazendo ele meio que redondo, assim, ó, depois de pronto, vocês vão ver só que coisa mais linda que vai ficar com esse detalhe aqui, tá? O meu eu tô fazendo com esse marrom, esse aqui, ó, o que vocês viram, ó. Esse marrom aqui foi o que sobrou da almofada, vocês lembram? Então, vou fazer com esse marrom, com esse, com esse que eu acabei de mostrar, que é um, tipo, um caramelo, tipo um caramelo, assim, eu não sei, eu não saberia o nome. E esse aqui que é o beijinho, tá vendo, ó, são essas três cores, depois eu ponho vocês pertinho aqui que vai dar pra ver certinho, tá bom? Então, vou fazer tom sobre tom, tá? Eu vou mostrar pra vocês, ó, que lindo que vai ficar, né, vai ficar bem bacana, né? E ainda retondo, filho do céu, né, olha aí, mas exibido, né, ainda faz uma coisa bem diferente ainda, né? É, espero, assim, que eu vou mostrar bem facinho pra vocês fazerem, que você faça, que você consiga fazer também, tá bom? Ó, pra você fazer esse moçadão, você vai cortar, você vai comprar meio metro de talagarça, porque ela vem de 1,40, né, você vai comprar meio metro, tá bom? Vai passar aquelas coisinhas que tem na beiradinha que você corta com pedra assim, tá bom? Pra não ficar aquela fiapera. Aí você vai passar o viés deste ladinho, o viés deste ladinho, e vai juntar as duas partes aqui assim, assim, e vai passar o viés aqui também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui pertinho, ó. Vou mostrar pra vocês pegarem aqui, ó. Ó, vou passar o viés nas duas pontas, né, ó, as duas pontas. E aqui, a gente, de comprida, a gente vai pegar e juntar elas aqui assim, ó, dessa forminha, ó. Tá certo? E aqui a gente vai pregar o viés, ó, fora, fora, todinha assim, ó. Tá bom? E ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó, igual, deixa eu guardar esse aqui aqui. E vai ficar esse aqui que eu já deixei prontinho, ó. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo, ó? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Assim, e uma parte aberta, e na outra parte eu costurei, ó, tá bom? Como eu já tinha passado o viés, eu só preguei a costura aqui, assim, tá? E uma parte eu deixo aberta, tá bom? E olha só o meu, que eu tô fazendo. Vocês verem que a parte, aquela parte que eu costurei, eu ponhei ela pra dentro, ó. É isso que nós vamos fazer agora, pro nosso avesso ficar sempre assim, ó. A gente não vai saber onde é o avesso do trem. Tá bom? O que é que nós vamos fazer aqui agora, ó? Aqui, ó. Opa, peguei a ponta certa aqui. A gente vai, já virou tripa pra fazer a linguiça? Já? Então, mais ou menos isso aí, ó. Agora aqui, ó, nós vamos ter que virar ela toda, assim, ó. Ó. Ela é, não é gostoso de fazer isso, tá bom? É meio complicadinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que dá pra abrir certinho. Deixa eu sentar aqui, né, ó. Pra vocês verem melhor, né, ó. A gente vai virando ela do lado avesso, ó. É, com cuidado. Com cuidado, com jeitinho pra não estragar a tela, tá bom? Ó. Ó. E vamos, é, vamos puxando, ó. E ajeitando. Essa parte aqui não é uma parte mais gostosa de você fazer, não, tá? É, é meio chatinho, tá bom? Porque a palagarça é durinha, mas tem que fazer com cuidado pra ela não rastrar também, tá certo? Ó. Vai se ajeitando aqui. Bom, deixa eu fazer o meu aqui pra não ficar nosso vídeo tão cumpridão. Deixa eu deixar vocês aqui, olhando aqui. Depois de algum tempinho, né, a gente conseguiu desvirar o trem e fica assim, ó. Arruma aqui as pontas, tá bom? Então, né, nossa avesso fica assim. Vai ficar um avesso bem perfeito. O avesso não, né, aqui, ó, sem acabamento. Bem perfeito, ó. Que ela vai ficar assim, tá bom? Ó, bem desiradinha. Tá vendo, ó? Então vai ficar assim, bem que eu vou. E aqui, então, nós vamos começar a fazer essas curvinhas. Como que você faz pra fazer essas curvinhas pra ela ficar assim, tá bom? Agora eu vou colocar vocês aqui pertinho pra gente estar vendo. Pra nossa tela, nosso desenho ficar assim, rodada assim, nós vamos fazer o quê? Eu comecei aqui. Vocês veem que essa tela aqui tá toda riscada, porque eu gosto de riscar bastante, pensar bastante. Só tem risco de vários jeitos. Eu gosto de pensar bastante. Até, tipo assim, Deus fala, opa, é isso aí, menina. Pode parar de pensar, é isso aí mesmo. É mais ou menos assim, tá bom? Eu tinha pegado até um papelão, ó. Medi um papelão que você queira aí da sua medida. E fui colocando assim e riscando. Mas daí, depois eu pensei, peraí. Eu quero só uma tirinha fina de marrão claro. E essas aqui mais largas, vai ser com esse, desse tom aqui. E nesse tom aqui, ó, agora dá pra mostrar melhor o tom pra vocês, né? Então vai ser nesse tom aqui, nossa almofada, gente, ó. Olha só. Ó, vai ficar nesse tom aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó. Que lindo, ó. Bonito, né? Vai ficar bem bacana, né? Eu também gostei. E pra mim fazer esses tom assim, aqui, os três tom, eu vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Ó, eu fiz uma carreira de fininho e eu comecei aqui. E fui seguindo, seguindo, seguindo. Chegando aqui, deixa eu mostrar por aqui, né? Aqui daqui é melhor. Ó. Chegando aqui na curvinha, a gente continua seguindo do mesmo jeito, ó. Não tem paradeiro, ó, ó. Ó, não tem paradeiro. Você pega o comecinho e vai sempre subindo. Sempre subindo. Aqui, como eu fiz aqui de outra cor, vai ser de outra cor, né? Eu comecei aqui, ó. Fiz um tanto. Agora eu vou começar aqui do outro pedacinho, só pra vocês verem. Que vai ser aqui, ó. Fiz um tanto. E agora eu vou começar com essa outra cor. Com essa outra cor. Então eu vou deixar aqui pra vocês verem. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo tanto aqui com essa medida aqui, tá bom? Que vai dar no certo, ó. Aqui, ó. Ó, daqui pra cá, ó. Do marrom pra cá eu fiz a mesma medida, ó. E daqui pra cá também fazer a mesma medida, tá bom? Que vai dar aqui. Então aqui eu vou subir. Como que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar pra vocês, dá pra vocês verem certinho, né? Vamos puxar um pouquinho aqui pertinho. Aí eu sou o rapaz. Ó. Pra mim chegar até lá, Vim medo, né? Até desenrolar aqui um pouquinho. Deixa eu desenrolar aqui um pouquinho pra vocês não ficarem muito... Olha só. Eu já fiz daqui. Ó, daqui um pedacinho, né? Que eu vim daqui, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu mostrar aqui. Aqui vai ser marrom. Nessa... Nessa... Nesse... Deixa eu... Senão vai ficar ruim pra vocês verem, né? Ó, daqui vai ser marrom. Aqui vai ser esse marrom com caramelo. Vamos pôr a caramelo no nome dele, né? E daí nessa outra tira aqui vai ser o palha, tá bom? O palha. Nessa outra toda aqui de sobrar aqui, na outra parte que vai sobrar, vai ser o marrom de novo. Que nem eu vou subir aqui, ó. Ó, vou fazer a tira aqui que vai ser essa daqui, ó. Então, eu vou subir aqui, ó. Vou seguir toda a linha. E não para. Eu vou até rodando, eu vou seguindo, rodando, rodando, até chegar lá na ponta. Até chegar aqui, ó. Tá certo? Ó, você tá vendo? Eu comecei lá embaixo. Vim parar aqui, ó. Nessa... Nessa... Nessa rodação. Olha só. E eu vou seguindo, ó. Subindo. Não tem erro. Você faz sempre assim o seu comecinho pra não ter erro, tá bom? Deixa eu abrir você aqui pra você ver aqui, ó. Onde é que eu tô apanhando aqui, ó. Ó. Tô fazendo do lado, ó. Tá vendo, ó. Ó. Eu não tô pegando aqui do lado, nem aqui do lado. Tô pegando aqui em cima, ó. Seguindo, ó. Seguindo. E não tô seguindo essa linha. Eu tô seguindo, ó. O ponto, ó. Agora eu só vou subir essa linhagem, ó. Tá bom? Agora eu só vou subir. O lado, ó. É bem gostosinho fazer com essas tiras também, tá bom? E vai ficar um almofadão bem fresquinho, bem gostoso. Que a gente pode brincar com as cores. Se caso sobrar aí bastante, você comprou, fez uma coisa e outra, você faz um bem colorido, tá bom? Não precisa ser assim. Se você não conseguir fazer ele assim, do jeito que nós estamos fazendo, faz ele do seu jeitinho, tá bom? Não precisa ser assim, não. Então, começa aqui de baixo e vai, segue retão, tá certo? Deixa eu continuar aqui na outra linhagem aqui, só mais um pouquinho da outra cor, só pra vocês verem, ó. Ó. Com essa cor aqui, ó, que eu tava fazendo, ó. Só pra vocês verem, ó. Esse aqui eu acabei o marrom, vamos abrir de novo, vocês, ó. Eu fiz com o marrom, fiz o tanto que eu queria aqui, deixei o espaço e segui, peguei o ponto de base aqui e comecei a subir, ó. Vim, aí eu fiz aqui, ó, virei, subi, aí eu cheguei aqui, ó, eu virei, ó, tá vendo? É tudo certinho, ó, tudo certinho, ó. Como que ele é meio que, vai ficar redondo, né, ó. Ó, fiz lá, daí eu cheguei aqui, virei, ó. E aqui eu tô virando de novo. E vou continuar subindo do mesmo jeitinho, ó, que eu tava fazendo ali, tá bom? Eu não sei se vocês estão entendendo direito o que eu tô falando, né? Eu acho que vocês estão entendendo, né? Se você estiver entendendo, deixa o joinha pra eu saber que você tá entendendo. E também, ó, se inscreve lá no nosso canal, hein, rapaz? Ah, vai lá no Instagram também, já foi no Instagram lá? Não? Vai lá ver nosso trabalho, o trabalho das amigas, o trabalho das meninas sabidos, os meninos sabidos, que a gente posta lá também, tá certo? E, ó, gente, tá quente aí na sua cidade? Aqui o solzinho de chuva, fresquinho, mas tá gostosinho. Deve o dia mais quente, né? Mas não pode reclamar também, né, se é sol, se é chuva, né? Num lugar tá seca demais, ou tá desmanchando em água, fazer o quê, né? É, nós não entendemos nada que tá acontecendo. E, ó, vocês veem, eu tô subindo, ó, tudo nessa linhagem aí, ó, tá certo? E aqui eu vou continuando assim. É, vou dar mais uma adiantadinha, porque não tem como nós ficar aqui pra mostrar tudo ele no vídeo, Porque senão vai ficar muito comprido. Deixa eu explicar aqui. Bom, gente, eu deixo explicar aqui pra vocês. Nós vamos continuar esse vídeo aqui no outro vídeo, porque senão vai ficar muito comprido, né? Não vai dar pra gente mostrar tudo. Mas eu acredito que vocês entenderam qual que é a intenção, né? É, você já viu, já sabe como fazer. Você faz o seu aí, ó, ó, ele redondo, né? Vai ficar tudo assim. Imagina isso aqui pronto, gente. Eu já tô imaginando já. Já tô ansiosa aqui fazendo o meu aqui, doidona pra acabar logo. Tá bom? E se você fazer o seu aí acabar primeiro que eu, marca aí o lá no Instagram também que eu quero ver. Tá bom? É arroba dani, tracinta lagarca, tá certo? E nós vamos continuar aqui fazendo, tá? Logo nesse, parece que pra mostrar ele prontinho pra vocês também. Tá certo? Ó, quero mandar beijo pras nossas amigas, as amigas lá do nosso grupo, tá bom? Pros meninos que fazem parte do nosso grupo do Zap também, Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer de coração mesmo também as amigas, os meninos, todos os nossos clientes que passam lá pela minha loja, compram alguma coisa e eu fico muito feliz que é o nosso pão de cada dia, né? Que Deus abençoe. Se caso você não for ainda lá, quer ir lá, que nós vendemos a nossa palagarça desenhada, as agulhas, tá bom? A única coisa que eu não vendo, mas que bichichar, gente, tem um mosquito aqui. Olha que eu tomei banhonte, hein? É, eu tomei banhonte e anti-olho também. Gente, a única coisa que eu não vendo é esse fio de macarrão, cheiro de macarrão que eu sempre compro com a Bastex, tá bom? E eu sempre pego lá com eles também. Mas o resto que a gente mostra aqui a gente tem, a talagarça desenhada, só esse mofadão também que não tem no site, tá bom? Mas tem todas as coisas lá. Você pode ir lá e dar uma olhadinha também, que é www.dantracintalagarca.com, tá certo? Vai lá e ajuda a gente também, tá certo? Se você, no caso, não for comprar, vai pelo menos divulgar a nossa loja também, nosso canal, pra que a pessoa aprenda a fazer também o nosso artesanato e que se distraiam de alguma forma, né? Põe a cabecinha pra funcionar, né? Põe a cabecinha assim e fala assim, poxa vida, ó, eu que fiz. Que gostoso, né? Fala assim, foi eu que fiz, né? É bacana demais, né? Gente, ó, um beijo no coração. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser lhe permitir, nós estaremos aqui, tá certo? Posso contar com você? Posso? Então, ó, bate aqui então, menina. Pera aí. Aê! Tchau!